Antes de começar a nossa reflexão, convém ponderar que nas últimas, no mínimo aí, nas últimas duas décadas nos meios acadêmicos aqui no Brasil, a discussão em torno dos métodos e de conceitos e teorias relacionadas à pedagogia e à práxis educativa como um todo, foi fortemente pressionada por um pensamento hegemônico calcado em ideologias. Particularmente, eu acho que isso é uma questão muito delicada e que precisa ser ponderada. Bom, nós podemos citar como exemplo disso a hegemonia do pensamento de Paulo Freire com relação à educação. Como sabemos, Paulo Freire desenvolveu diversas obras relacionadas à pedagogia. Eu entendo que as formulações de Paulo Freire, apesar de sua importância, ela se reveste de um teor altamente revolucionário. Isso tem muito a ver com a própria experiência de vida de Paulo Freire, de sua própria biografia. Como sabemos, ele foi altamente perseguido durante o regime militar e ao escrever as suas obras sobre pedagogia, muito desse teor revolucionário foi transposto para as suas ideias. Eu acho que Paulo Freire se distancia muito da realidade na medida em que sua obra traz, e isso é muito fácil de se constatar, a luta revolucionária acima, inclusive, do fazer pedagógico. Bom, e algumas partes do seu pensamento são extremamente complexas e precisam ser melhores detalhadas. Eu tenho aqui, por exemplo, no Pedagogia do Oprimido, nós temos ali uma formulação clássica dele que, sinceramente, eu não entendo. Eu peço licença aqui para ler. Vejamos aqui, está na página 81 desta edição. Bom, aqui ele diz aqui, Olha, sinceramente, eu acho que essa é uma coisa um pouco incompreensível, na qual ele procura, através da fantasia das palavras, transmitir uma mensagem um tanto vazia. Bom, isso se repete em praticamente toda a sua obra. A gente vê, por exemplo, lá na página 192, ele fala o seguinte, O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe também que, constituído por um tu, um não eu, esse tu que o constitui, se constitui por sua vez, como eu, ao ter no seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética dessas relações constitutivas, dois tu que se fazem dois eu. Olha, sinceramente, eu acho que isso beira a desonestidade intelectual. No que essas formulações estratosféricas podem contribuir para a prática educativa. Bom, gente, por hoje é só. E eu os aguardo na nossa próxima videoaula. Até breve.